A lona, ela sempre foi muito utilizada como plano de fundo das decorações, porém, depois da lona vieram os tecidos sublimados, com custo quase o mesmo valor da lona, só que com uma praticidade muito grande para aplicar e para a gente guardar esse material. Qual é o problema da lona? A lona, ela amassa com muita facilidade. Para eu guardar a lona, para reutilizá-la em uma festa futura, eu tenho que guardá-las em tubos, tipo canos, aqueles canos que vem tecido e eu não posso guardá-las em pé. Eu tenho que guardá-las sempre deitadas e isso atrapalha um pouquinho a logística de armazenamento. Já o tecido, ele é muito prático porque quando eu desmonto, eu dobro, guardo na sacolinha e depois quando eu for reutilizar, é só aplicar, puxar, que sem mesmo um ferro, ele já vai desamassando por completo, tá? Agora, se você ainda tem lona e você tem um suporte que dê uma boa sustentabilidade para a lona, porque ela é pesada, pode utilizar sem nenhum problema, tá? A lona, ela dá um efeito bacana no nosso plano de fundo. Agora, se você vai comprar, entre você comprar a lona e comprar o tecido sublimado, aí eu recomendo que você compre o tecido sublimado realmente pela praticidade, ok? A lona, ela dá um efeito bacana no nosso plano de fundo.